WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra o canal, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre a DLC 6.0, galera, porque tivemos uma informação confirmada relacionada ao Campeonato Brasileiro que eu vou passar a vocês hoje. Estou lembrando, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve no canal, o vídeo vai ser rápido, só com essa informação, que eu acho que é a primeira informação oficial relacionada à DLC 6.0. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque é assim que eu tiver acesso a mais informações sobre essa DLC e sobre o PES 22, eu irei trazer para vocês aqui e terá vídeo todos os dias dessa semana. Então se inscreve aqui para não perder nada. E sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, como vocês bem se recordam, quando recebemos a DLC 5.0, que foi a última que saiu nessa última semana de PES 2021, muitas pessoas se encontraram bem desanimadas, bem exaltadas pela maioria das vezes, porque não tivemos nenhum conteúdo para o Campeonato Brasileiro, apenas a promoção e rebaixamento dos times que subiram para a Série A, Série B e que caíram para a Série C, né galera? Então foi apenas isso que aconteceu basicamente nos times brasileiros e algumas poucas modificações em alguns uniformes, mas basicamente foi isso. E uma das coisas que as pessoas mais notaram é que pelo menos os times que subiram da Série C para a Série B, que foram colocados no jogo como o Brusque, o Remo, o Vila Nova, só tivemos quatro equipes que foram colocadas no game novas, né rapaziada, que não tínhamos no game até então. Nós achávamos que essa modificação iria acontecer apenas na DLC 6.0, mas já veio na DLC 5.0, maravilha, né cara? E as equipes que foram tiradas, né cara, que caíram para a Série C, foram colocadas nos outros da América Latina, porém essas equipes prosseguem com os jogadores licenciados, né galera? E as quatro equipes que subiram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, chegaram com seus elencos completamente genéricos, né rapaziada? Todos os jogadores desses times, desses quatro times que subiram para a Série B estão genéricos, porém o símbolo e o escudo e os uniformes estão licenciados, né rapaziada? Então isso já deixou muitas pessoas, porque querendo ou não tem muitos torcedores do Remo, do Brusque, que ficaram bem satisfeitos com essa situação, né velho? Porque é estranho colocar a equipe como totalmente genérico, né velho? Vocês sabem que não tem muito impasse para quando eu conseguir licenciar esses jogadores. Muitas pessoas ficaram me perguntando o porquê que eles vieram genérico, o porquê que eles não estão licenciados. Muitas pessoas estavam até achando que foi os próprios jogadores que não quiseram dar a sua imagem, como é o caso de alguns jogadores do Grêmio, por exemplo, e do Palmeiras. Mas não foi isso que aconteceu, né rapaziada? Eu diria para vocês que eu acho que não houve tempo hábil para eles conseguirem licenciar com todos os jogadores das quatro equipes, porque mesmo se tratando de Série A quanto Série B ou Série C, o Brasil ainda tem essa regra, que para a empresa de games conter o licenciamento do jogador, eles têm sim que licenciar individualmente com cada um deles. Então isso se adequa até as equipes da segunda divisão, como é o caso do Remo e do Brusque. Então eu diria para vocês que não houve tempo hábil para a Correia encolher todos os contratos de todos os jogadores das quatro equipes, por isso que pelo menos há momento eles vieram genéricos, né rapaziada? Em informação inicialmente apurada pelo Renan Galvani, confirmada ontem pelo Remo, sim rapaziada, essas quatro equipes devem ser corrigidas já na DLC 6.0. O Remo postou através de suas redes sociais, do seu Instagram, uma coisa bem bacana, né galera? Que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz, Até o momento isso não diz nada a propósito, né galera? Não diz nada a propósito dos jogadores. Mas teve um torcedor que comentou o seguinte, Mas vão ser os jogadores genéricos no jogo ou vai ter os jogadores do time mesmo? Eles sim, os jogadores originais estarão disponíveis em breve. Isso foi o que a própria conta do Clube do Remo, verificada, disse, né rapaziada? Ele confirmou que sim, já na DLC 6.0, que será a próxima, que deve sair já no mês que vem, teremos sim a inclusão de todos os jogadores. É claro, não só do Remo, vocês sabem que houve a confirmação por parte da equipe do Remo, mas de todas as outras equipes, né galera? Pelo menos, as equipes que subiram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Muitas pessoas ainda perguntam quanto a Grêmio, quanto a Palmeiras, tem essa esperança, como vocês sabem, desde o lançamento, essas equipes estão genéricas, pelo menos o Grêmio parcialmente genérico, o Palmeiras completamente genérico, tudo o que se diz a propósito da equipe, da entidade, está de forma fictícia. E muitas pessoas querem saber se eles chegarão, através da DLC 6, 7.0 até 8.0 se vier. Bom galera, ao que parece, isso não deve acontecer ainda nesse PES 2021, né rapaziada? Isso não deve chegar em nenhuma DLC e se chegar vai ser apenas no PES 2022. É claro que se chegar, né galera? Nem sabemos se isso vai acontecer, mas no PES 2021, sem chances, tá rapaziada? Sem chances do Palmeiras ser licenciado ou até da própria equipe do Grêmio. O que sabemos é que as equipes que subiram para a segunda divisão, que estão genéricas a momento, serão se indevidamente atualizadas, né galera? Isso é bem legal, porque ainda não tem muitos torcedores, mesmo que sejam equipes menos populares, menos famosas, tem muitos torcedores que querem jogar com essas equipes, porque é uma coisa bem bacana, pelo menos o Remo, o Brusque, são times que há muito tempo não sobem. Então é bem legal para os torcedores terem o primeiro gostinho de jogar com essa equipe no game, né rapaziada? Que eu não me recordo de ter um jogo do PES ou até do FIFA com essas equipes presentes. Então é bem legal, né rapaziada? É bem legal e que é claro, principalmente com os jogadores licenciados, porque se for com jogadores genéricos vai ser a mesma coisa que um FIFA da vida. Então isso é uma excelente informação para vocês que jogam, para que torcem para essas equipes ou até que jogam o Campeonato Brasileiro, porque é legal sempre termos o maior número possível de jogadores licenciados, então qualquer incremento é sempre muito positivo. É claro que podemos esperar mais coisas, porém essas coisas só devem ser confirmadas a partir das próximas semanas, porque mais coisas devem sair, mais coisas devem ser confirmadas, ainda estamos no começo, né cara? Porque acabou de sair a DLC 5.0 e agora é o período que as primeiras informações sobre a DLC 6.0 começam sim a pipocar, né rapaziada? Bom galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho